E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu convidei aqui, mano, as minhas vizinhas pra gente fazer uma coisa. Eu conheci aqui, esses tempos atrás, essas meninas aqui. A Stephanie e a Stephanie. São duas Stephanie, né, mano? Gente, eu chamei elas aqui porque eu queria levar elas pra dar uma volta comigo no meu carro novo, no R8, tá ligado? Vocês já andaram num carro desse aqui antes ou não? Não. Nunca? Vocês sabem qual que é o carro mais forte que vocês já andou ou não? Gixi, não sei nem ligar esse carro, se pediu pra... Foi M&G, eu acho, né? Sim. Aquele que você fez o vídeo? Uma Mercedes? Uma Mercedes, é. É. Eu acho que... Eu não tenho muita noção disso. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Eu chamei elas pra gente dar uma volta, né? Como agora eu descobri que eu tenho vizinhas aqui que moram perto de mim. Falei, mano, vou chamar elas pra participar desse vídeo pra gente ver a reação delas quando, tipo, a gente estiver andando com o carro. O que vocês imaginam aí, galera? Como que vocês acham que deve ser andar dentro do R8, né, mano? Porque é um carro, tipo, muito forte. Tipo, é um carro... Ele é bem baixo, ele é bem seco, assim, sabe? Tipo, é bem diferente. Dá pra entender já mais ou menos pelo barulho dele, né? Tipo, ó o barulho da criança, moleque. Tá ligado? Vamos ver a cara delas ali, ó. Vocês estão vendo o banco, né? Vocês assustou, parece ou não? Lógico! Olha o barulho! Vamos fazer o seguinte? Vamos pra rua, vamos dar uma volta? Bora! Vou levar elas, vamos ver qual que vai ser a reação aqui da Stephanie e da Stephanie dentro do Audi R8 aqui na hora que a gente estiver andando. Então, ó, já deixa o likeão aí. Vamos fazer essas vizinhas aqui passar medo hoje, tá ligado? Vamos ver se elas são corajosas. E deixa o dedão no like aí. Partiu pra mais um vídeo. Partiu levar as vizinhas pra andar no R8. Bora lá, moleque! Bom, começamos aqui, tá ligado? A primeira aqui foi a nossa amiga Stephanie Andrade, nossa filzinha Stephanie Andrade. E tá pronta aí com o banco, né irmão? Mas não é, não é, mas eu tô muito pronta. Hã? Não, mas eu tô muito pronta. Você não sabe? Não, tenho certeza. Mas eu acho que tá pronta, não. Meu pai, é maluco. Como que é, tipo, você acha que cola no banco? Ó, ó, porque cola aqui, eu não tô conseguindo nem ir pra frente. É quando se acelera? Vou te dar uma missão, Stephanie. Vou te dar uma missão. A missão vai ser a seguinte. Você vai, pega seu celular aqui, ó. Coloca ele aqui assim, ó. Não, é. Segura ele aqui, ó. E você tem que segurar ele assim. Tem que tirar o boto, vai gravar. Não, é, você tem que segurar ele assim, ó. Não, não, não. Não dá. Não dá. Fico com o rato, não dá. Conseguiu segurar? Mais ou menos. Agora aqui já não pode. Não, não. Então já dá. Tá. Já dá. A darzinha aqui, ó. Mas aí, o que você achou? Você acha que tá muito medo? Eu tô com medo, é de verdade. Eu tô com medo, ó. Eu tô com medo. Eu tô com medo. O R8 tá baseada. Tipo, o parking tá dentro, mano. Do lado, não tem passageiro. Parece ser... O carro, tipo, não tem controle, não. Mas a dirigida é bem diferente, sabe? Mas agora, meu passageiro, eu confesso pra você, eu também ia ficar com medo, meu irmão. Meu Deus do céu. Meu coração tá na boca já, e você... E aqui eu vou te falar, ah, só tô, tipo, dando a xingadinha. Tá passando de 60, meu. Eu sei, por isso que eu adianto com medo. Tipo, é só a primeira e segunda marcha. Se... Se colocar o negócio pra ir mesmo, eu vou falar pra você. Ele vai, hein. Ele vai mesmo, mano. Gente, eu tô muito nervosa, de verdade, né? Dá uma aceleradinha aqui, rapaziada. Olha. Você é louco, faz um barulhão aqui dentro, hein? Faz. Dentro é mais alto do que fora. E aí, só pelo menos, vai passando a minha sensação, né? Muito rápido, né? Muito. Ah, agora afundeu, porque você vai pegar essa reta aqui? Não, não, não. Tem que ir na moeda, né? Tem que ir na moeda, né, rapaziada? É bem na moralzinha, entendeu? Você acha que assim dá mais medo ou dá mais adrenalina? Como que é? Os dois. Eu não tô conseguindo nem essa cidade, não vai estar direito. Porque é um misto dos dois, assim. E a outra vizinha, você acha que vai ficar com muito medo? Ela é medrosa? Eu acho que eu sou mais do que ela. Eu não acho, aham. Só que ela é motorista, né? É. Então, geralmente, quando você é motorista, você tem isso e fica com mais medo, sabia, né? É? É. Eu não dirijo, gente. Então... Então, daí é mais fácil você ficar com menos medo. Agora, ela já diria, ela anda de carro. Tem noção, né? Ela tem mais noção. É, ela tem mais medo, né? De entrar no passageiro. De verdade, se tivesse aqueles negócios de batimento cardíaco aqui... Eu tinha que ter colocado, hein, rapaziada? Eu tinha até colocado. Ah, mas pra onde? O batimento dela. Eu sei que eu queria saber. Ponto aí na gasolina. Já desceu. Muito. E agora, é, desceu um pouquinho. Então, sobe bastante. Muito. Tá na colera, então. Bebe igual um Opala, bem dizer, né? O Opala, acho que é mais econômico, viu? A gíria bebe igual um Opala pra esse carro. Eu acho que não dá muito certo. Acho que ele é mais... O Opala é mais econômico. Bom, fazer o seguinte, galera. O pai que dele é grande, né? Vou encostar aqui. Ah, é grande, mas eu não sei, tipo... Quantos que dá pra andar ainda com o tanque? Eu ainda não fiz a ponta, sabe? Ah, ah. Vou encostar aqui agora. Agora é a vez da outra vizinha ali. Vamos ver como que ela vai se sair aqui, andando comigo. Bora aqui, bora. Vamos encostar aqui, ó. Acho que ela vai ficar com medo também. E aí, tá tranquila aí? Passou mal? Passei um pouquinho. É, mas sobrevive, né? Não, com certeza. Mas é muito emocionante. Agora é a vez dela. Chama ela lá pra mim, por favor. Chama ela. E aí, rapaziada. Deixa o likeão aí, mano. Deixa o likeão. Fortalece aí no canal. E aí? E aí? Tá pronta? Ah, mais ou menos. Vai me matar do coração? Não. Tranquilo. Tá, eu vou dar o finto. Vou dar o finto? Lógico. Eu já gostei que ele é vermelho. É vermelho, né? Ficou bonito, né? Eu mandei trocar. Tá pronta aí? Ah, eu tô com medo. Ah? Você vai correr muito? Não, mas boa. Pode ir? Já vamos. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai, senhora. Eu achei que você não ia conseguir freio a água. Tá louco? Ele passou de 60. Eu não tenho idade pra sofrer essas coisas, Maira. Parece que ele não vai fazer a curva, né? Já gelou, hein? Já gelou, hein? Eu não vi. Ela tá disfarçada, fica meio silêncio. Mas o grito foi real, hein? O grito foi real, viu? É, rapaziada. Vou falar pra vocês, mano, aqui. O negócio é meio gruto mesmo, tá ligado? Nossa, isso aí. Dá um pouco de medo, tem hora. Se for numa linha reta, até não dá nada. Ai, que legal. Esse carro foi a 100 por hora. Hã? Você foi a 100 por hora, nesses dois segundos. É, tipo isso. Tipo, ele pega velocidade muito rápido, sabe? Diz que é só um esticadinho e solta. Não dá pra isso, meu Deus. Não dá pra isso, não dá pra isso. Tem que segurar nele, né? É, tem que segurar na mão de Deus, entendeu? Mas, ó, tem um negócio ali, ó, que dá pra você agarrar. É, é bomzinho, né? E segura na mão de Deus, meu. Que é melhor, né? O meu cabelo já era também. Que super que esse carro, de... Você acha que o povo... Como que o povo ficou? Você acha que ele é de jeito também, com as pessoas? Ah, deve ser um esticadinho, né? Deve ser bonito do coração, ou sou eu que tô morrendo, assim? Não sei. Eu falei pra sua amiga, que eu acho que você ia ficar com mais medo, sabe por quê? Porque você dirige, e ela não. Eu também passo, que dirige. Ah, é verdade, né? E eu quero... Eu quero ficar controlando o carro. Meu Deus, vou segurar. O que? Porque eu quero ficar freando o carro, e eu não tenho... Não, não precisa colar, não. Mas você acha que dá mais medo, dá mais adrenalina, como que é? Dá medo e adrenalina tudo junto. Tudo junto? Dá tudo junto. Se eu estivesse controlando, eu acho que eu não teria tanto medo. Vai ficar mais curva ali, né? O quê? Vai ficar mais curva ali, né? Você não vai entrar, né? Curvinha? Não faço curvinha? Não, não faço. Não faço, não faz favor. Não faço curvinha. Tem que tirar ele aqui, né? Aquela descidinha não, né? A descidinha tem que dar o gelo na barriga ali. É. A gente chega na descida, tem que acelerar, não é? Não, você pode frear lá na descida. É. Ai, senhor. Acelera ou freio? Acelera, né? Deu um gelo aí na barriga? Lógico que deu. Meu Deus. Rapaziada, o que você já está achando aí desse rolo aí? Deixa aí nos comentários aí. Só tem eu. Eu estou olhando aí, cantando de olho nos comentários de vocês. Nossa, eu dizia aqui, ó. Ele está passando mal aqui, mano. Acho que não sei se eu esperava que o rolê ia ser desse jeito, assim. É que eu estou disfarçando a minha agonia. Aqui, ó. Simples voltinha, assim, tipo. Ia ser nessa pegada. Está aprovado? Olha, está aprovado. É? Meu Deus. Você acha que dá mais medo andar na moto ou de carro? Ah, de moto. Você não andou de moto comigo aí? Não, eu morro de medo de moto. O carro eu me sinto mais seguro porque está fechado. Acho que ele vai poder fazer um teste, hein? O que vocês acham, galera? Se eu pegar aí, ó, 50 mil likes aí, vou levar ela e a amiga dela para a gente andar na CPVIL. Você vai levantar do coração de ver aí. Não vai ser nem na XJ, vai ser na CPVIL. Então, deixa o likeão aí, sério. Deixa o likeão aí. E aí, irmã? Como que foi a experiência? Agora que eu estou mais calma, mas foi muito massa. Amei. Foi... Aham. Ela ali quase morreu do coração, sabia? Ela? É. Você correu mais? Eu estou tremendo até agora. Não, mas eu não passei de 60? Não passou de 60? Não. Duvido. Até se você tem like, pelo amor de Deus, freia ele. Mas aí, aprovado o rolê? Aprovado. Aprovado? Aprovadíssimo. Ó, falei aqui para a galera, se esse vídeo pegar 50 mil likes, vou levar vocês para andar na CPVIL. Aí o bicho vai pegar. Nossa, eu tenho medo de verdade. Aí você se prepara. Então a galera, ó, vai carimbar o dedo no like aí, beleza? Para a gente fazer esse rolê de CPVIL. Aí eu quero ver, mano, se ela é corajosa mesmo aí, eu quero ver, ó. Não vai passar nem sinal de Wi-Fi, tá ligado? Vai ser tipo isso. Bom, gente, obrigado. Tamo junto, hein? Tamo junto. É nóis, minhas vizinhas queridas aqui. Quem não queria ter umas vizinhas dessas, né, gente? Quem não quer, né, mano? Bom, rolê concluído. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou estar de olho aí nos comentários de geral. Então comenta aqui abaixo. Vou ensaiar nesse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Então fica ligado aqui no canal, deixa o sininho de notificação aí ativado. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui!